Joga o limão Joga o limão, resiste, eu me perder nessas cinco bolas Mesmo se eu parar, a música respira em meus colos Ganham meus irmãos que correm por mim, eu nunca tô só Vem pela família pra tirar essa porra do pó Tô sumido, mas nunca perco o foco da nota não Eu vacilo um nego, meu dedo médio te cala Sei que sou muito bom, te mostro como se faz Cada passo que eu dou é pra frente, nunca volto atrás Ligo pro teto, traz a codeína, pra misturar na minha limonada Hoje eu posso dar tudo pra quem tava comigo quando eu não tinha nada Vendo do jeito que eu sempre quis, contando toda essa grana que eu fui Minha mãe de fende, conhece Paris Ligo se ofende, eu nem faço diz Escoço brilhante, vivendo de rima Tocando a gasina, o fone dessa mina Vejo ela rebolando por cima Na minha cama ela é sempre bem-vinda Esse beat me lembrou da Sabrina Eu nem conheço nenhuma Sabrina Drop um doce de rave pra imaginar quando ela volta E se ela não voltar, vou ter que curtir a vibe só Me perdi no tempo depois que ela sumir I see you, but it's never real Drop um doce de rave pra imaginar quando ela volta E se ela não voltar, vou ter que curtir a vibe só Me perdi no tempo depois que ela sumir I see you, but it's never real Deixa o eslova, fala da rima, escrevo nesse beat como fosse lousa A fiela já virou minha mãe, que o ripper virou minha esposa Eu tô com três oitão na mão, aquela mina tem mó fundão Porra, bolo beca e faz a função Jogo limão, reze, se eu me perder nessas cinco boros Mesmo se eu parar, a música respira em meus bolos Venham meus irmãos que correm por mim, eu nunca tô só Vem pela família pra tirar essa porra do draco Um doce de rave pra imaginar quando ela volta E se ela não voltar, vou ter que curtir a vibe só Me perdi no tempo depois que ela sumir I see you, but it's never real E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí e aí? Amor, eu sou a pessoa que vai ter fogo Ultimamente eu só aporto o goodfending Ouro no pescoço, no pulso e no dentinho Ela me falou que minha voz é caliente Salve pro meu fãs, eu amo minha gente Ultimamente eu só aporto o goodfending Ouro no pescoço, no pulso e no dentinho Ela me falou que minha voz é caliente Salve pro meus fãs, eu amo minha gente Minha vida, nada vem mais corrida A ferida, hoje se cicatiza Só quero curtir a minha brisa Peguei ladrão numa praia em Ibiza Sabe pros meus pivotinhos Tava comigo, quando não tinha ninguém lá por mim Então liga a TV, bota no 20 se quiser me ver Quer porra louca, eu faço acontecer Já falei que eu sou da roça, nenê Deixa que eu roça em você Se tem problema, vamos resolver E aí, foto, bim, salve mano, dedê Meu flow repetido é bem melhor que você Ultimamente eu só aporto o goodfending Ouro no pescoço, no pulso e no dentinho Ela me falou que minha voz é caliente Salve pro meus fãs, eu amo minha gente Salve pro meus fãs, eu amo minha gente Ultimamente eu só aporto o goodfending Down! Se tem problema, se quiser me ver Quero porra louca, eu faço acontecer Já falei que eu sou da roça, nenê Deixa que eu roça em você Se tem problema, vamos resolver E aí, foto, bim, salve mano, dedê Meu flow repetido é bem melhor que você Ultimamente eu só aporto o goodfending Ouro no pescoço, no pulso e no dente Ela me falou que eu vou ser Kalil E salvo dos meus fãs, eu amo a minha gente Subi nesse leve eu vou Com droga na bag eu vou Se tu vacila é só um suco É bitch e gosta quando imita o pô No bolso da minha calça nota azul Fazendo o que do Anacala os pau no Com droga na bag eu não sei mais o caminho Pra essa vida errônica Para de me currolar não sei quem é Verônica Essa brincadeira é pior que toma da Mônica Meu último drink foi um gi com água tônica A intuição matava as capas tipo bônica Enche o meu pulmão com essa fumaça no vulcânica Na mente funciona como oficina mecânica Drop esse link, diamond errors Enche o magazine, tá nesse osse Me conta com o D-B, D-D, don't make me nervous Hit in the chopper, the plow make us thugs Eu não rimo nada, em inglês é só pose É que eu faço essa porrada dos meus doze Meu corre é de um tempo, isso não é de hoje Eu faço isso há um tempo, isso não é de hoje Faço queimar minha mente é tipo fogo Corrente 20 que late é na boa Eu me banho de ouro, eu faço isso com gosto Se tu quer 20 que molde é cachorro Se meu dente cair é o impacto de ouro Só tem maca com velho, tá tudo no pescoço É que tu tem razão Tô pisando fofo, parece otobom Você vai querer pular em mim ou não Tijolo no bolso e dois copos na mão Desce devagarinho Cê tava passando no meu caminho Pra matar sua fome é um bolo de D-D Só pra essa tua bunda virar Bunda virar Boto de novo Perfume é caro, jaqueta de couro Cuidado com tadeira é perigoso Troquei meu dente por placa de ouro O cano estouro Ela sempre quer me dar E ela sempre quer ligar Tô de gabana já Chama ela aqui Deixa ela vir E a barraca subir Chama o TK pra ele vir jogando no D-D Essa mão da grande tá precisando de um canivé Falando muito bom de tira pra mulher Mais cem mil Eu jogo no Abel Quinze mil Eu jogo no Abel Abri Num quarto de outro Trevidos em Miami Eu e a mami Comprando na adventin Passo clima minha mente é tipo fogo Corrente vinte que late é na pô Se tu quer vinte que molde é cachorro Mais de duas pernas me sinto um pô Eu me banho de ouro eu faço isso com gol Se tu bota no alato envelheço de novo Se meu dente cair eu implato de ouro Só tem maca com velho tá tudo no pescoço Passo clima minha mente é tipo fogo Corrente vinte que late é na pô Se tu quer vinte que molde é cachorro Mais de duas pernas me sinto um pô Eu me banho de ouro eu faço isso com gosto Se me bota no alato envelheço de novo Se meu dente cair eu implato de ouro Só tem maca com velho tá tudo no pescoço Antes eu já quis ser o maior Hoje o meu foco vai ser o melhor Olofote cerca o meu redor Ainda bem que eu aprendi a me virar só Teoriado ao menu Voltei no meu espaço Eu sei quando que era meu Hoje se perdeu Não sei mais onde eu tô Nem sei mais pra onde eu vou Mas tenho minha fé em Deus Backs e backs, rolex Noites perdidas em tracks Tu me ofusca nos flashes Viu com testes com testes Tudo se baseia em teste Mas em tese não me testes Mas tu vai acabar tendo a leste Olofote Desconheço olofote Mas não é olofote Nunca desafio minha fé Hoje você me quer Porque eu tô nolofote Hoje eu tô nesse Flaude Quem tá comigo não é fraude Eu sou hoje Isso sobe viver Quem tá pronto pra morrer Sol em sol Eu vivo essa vida Jogando nessa blunt Todo esse quilo de sativa Vê que tu me olha torto Porque isso ainda te intriga Amor pra mim isso é verdade Quando causar tu na barriga Isso não sai de santo É só um som Pra você castelar As ideias mais duras Eu já vivi Eu vou falar Muita merda guardada Se ventar muito Eu vou jogar Se tu caminha de novo Eu vou ser obrigada a tirar Olofote Desconheço olofote Mas não é olofote Nunca desafio minha fé Hoje você me quer Porque eu tô no auge Sempre me segurando Pra não chutar o baú Mas tem uns manos Que não valem nenhum centavo Eles tentam me sujar Aprendi Que não adianta Tentar me comprar Se eu parar Essa fé hoje eu não vou parar Só paro quando meu bolso derramar Não lofote Desconheço o lofote Mas não é o au Nunca desafio minha fé Hoje você me quer Eu tô no au Hoje eu tô nesse auge Quem tá comigo não é fraude Eu sou hoje Isso só viver Quem tá pronto pra morrer Caralho Mais um hit mano Tu não cansa não? Eren no beat Eren no beat Eren no beat É pelos irmãos Já faz um tempo que eu tô na função Escuta esse verso De coração Eu posto a cabeça De coração Nunca se brinca Com os irmãos Tô pela tinta Pelo cifrão Quem manda é a trinta Na região Já nasci com essa minha caipção Eu sempre tenho dinheiro a fazer 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 Yeah Quero ser conhecido na quebrada 100 por hora de mil cilindrada Os cara olha mas não pega nada Os cara olha mas não pega nada Quero dar conforto pra minha família Acorda tarde de lazer na ilha Comprar tudo que eu quiser pra minha filha Esse sonho eu conquisto um dia Correndo muito pro corre virar essa Tu e vai parar pra escutar Droga mais um beat deixa eu cozinhar Vai sair um hit não pode negar Eu tô no corre Pelos irmãos Caneta no hit já faz um tempão Escuta esses versos que é de coração Se o jogo virar foi fruto de oração Eu tô no corre é pelos irmãos Caneta no hit já faz um tempão Escuta esses versos que é de coração O jogo vai virar porque eu tenho dom Pra esses pela na baixa cabeça Tudo frustrado não me desmereça Vem tentar com a sorte a carta de luneta Não bate de frente porque tu não é besta Eu tô muito ocupado querendo lucrar Tô no corre é pelos irmãos Já faz um tempo que eu tô na função Escuta esse verso de coração Eu posto a cabeça de ter coração Nunca se brinca com os irmãos Tô pela tinta pelo cifrão Quem manda é a trinta na região Já nasci com essa minha discussão Eu sempre tenho dinheiro a fazer 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 Não pare não Não pare Não pare Não pare Nem que te prendam dentro do safari Aprende a não ter dó jogando Atari Ando meio amargo tipo com meu assabi Minha mãe viu quanto que eu lutei ela sabe Hoje eu comecei eu não quero parar de subir Tanto que eu lutei pelos meus que estavam ali Não decepciono Nunca Nunca passo pano Nunca É o que tu fez antes Sei que esse verso espanca porque é punch atrás de punch Pisando um pouco fofo em cima desse pisante Mas que a minha recompensa é tua cabeça na mistante Yeah Fama ao meu redor Me sinto melhor Que antes Melhor Que antes Melhor Que antes Melhor Que antes Que antes Se eu correr Não se apavore Pivete Não chore Faz parte da história Qualquer coisa chega em mim Sou papi Ninguém que pode contar comigo Mas slime Diamante Descoço B Grana eu faço chover Eu vejo tudo Eu vejo o mundo Na palma da mão Por que Que cabe Coloquei nas costas Minha cidade Não pare Não pare Não pare Não pare Diamante Na pare Party não Não pare 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 Diamante Na pare Não 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 pare Tive foco e meu talento ajudou Valeu quem essa fé depositou Hoje graças a Deus olha onde eu to Eu venci a fera Eu venci a fera Se eu te não aperta, se eu te acelera Se me fecha preta, se eu me aceita Baby me aceita Se eu fumar um coxa a mente deita Eu vivo nessa vida, minha mente não funciona Onde tem ganjar pra fumar, preciso desse lugar Só pra eu poder relaxar Deixa a mente coar, fazer tudo funcionar Volta pra esse lugar Mas se eu não for voltar, não precisa preocupar Tô com droga pra fumar É só controlar essa barra gigante Se ela vem fervendo, leva adiante Pena que não pode ser como antes Hoje o filho que me segue é diamante Sara Eu sei que meu som vai sugar toda a energia que tem na sua alma Peço que se guia minha mente volta, por favor, traga minha arma Não sei quem são esses caras Dizem que sabem de tudo Desde quando o mundo se conhece por mundo Eu venci a fera Eu venci a fera Eu venci a fera Eu venci a fera De coar, fazer tudo funcionar Volta pra esse lugar E no fim dessa vida Eu não vou poder levar As coisas dessa vida Por isso que eu vou queimar A minha Eva A minha Eva Eu venci a fera 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 Eu sei que cê vai amar minha, vai beber Dentro do tanto que eu te pego e te faço chover Ela ama o meu som, quer fumar do chá, quer fumar do bom Tá no fundo a conta cheia, que é pra gastar Carteira cheia de um, sabe, sei que você vai amar Eu sei que cê vai amar minha, vai beber Dentro do tanto que eu te pego e te faço chover Ela ama o meu som, quer fumar do chá, quer fumar do bom Sei que cê vai amar a minha, vai beber dentro dela Tanto te pego e te faço ver, ela ama o meu som Quer fumar do chão, quer fumar do bom Chegou aqui em todas as bestas, abriu o meu fã e ela vem Eu passo luxo a ela e faço bem, vamos sacar no banco mais de cem Enjoei de ir pra Cancun, vários lugares já tão visitando Uma conta cheia pra gastar, carteira cheia de onça Sei que cê vai amar a minha, vai beber dentro dela Tanto te pego e te faço ver, ela ama o meu som Quer fumar do chão, quer fumar do bom Eu sei que cê vai amar a minha, vai beber dentro dela Tanto te pego e te faço ver, ela ama o meu som Quer fumar do chão, quer fumar do bom Sei que cê vai amar a minha, vai beber dentro dela Ela ama o meu som, quer fumar do chão, quer fumar do bom Carrego drugs, quando eu viajo de norte a sul Invejosos caíram um por um, jogo eles no mapa de UDUM Vocês são pus, não passa de uma fase comum Já valei que não vai subir nenhum, faço pilha e ponto cai um por um Cometas vi na minha espaçonave, vi meus irmãos suave Tu não tava na nave, achou que apagou o posto Mas já vim de quando olhei pro lado, tu perdido no espaço Tô puxando o meu braço, me implorou piedade Se tu viu que eu sou seu rei, se ajoelho agora vai cuidar do condem Zuei, se tu não aprendeu, observa minha gente O meu duplo te afasta, carrego drugs Hoje eu soporto o vilão, você sabe que eu sou bom Sinto sempre no meu som E se for pra fortalecer os meus irmãos, saca a peça sem pensar duas vezes Eu não penso do azeite, porque dinheiro de divulgação faço tua grana toda em dois meses Jogues não bastam pra mim, nunca que vou tá sozinho Nunca que vão ver meu fim Teto que estira esse dia, faz pouco fácil Puto de Nike no pé, pisando sempre em vocês Sem precisar falar inglês Carrego drugs Quando viajo de norte a sul Invejosos cairão por um Jogo eles no mapa de Udum Vocês são pãs Não passar de uma fase comum Já valeu que não vai subir nenhum Faço pilha enquanto cai um por um Quero um cheio, dois pra minha bem Meus pós sabem, comprei palmas Meus irmãos também, netinho salvei Pois estou em mim Vou lembrar do fim Fica bem Fica bem Fica bem Fica, fica bem Fica, fica, fica 100,5, blocks O que é o nome dele? Old boy Old boy Alright Alright Yeah, alright Yeah, alright Yeah Desde quando era criança Eu já entendia que isso era uma escolha Mas tive minha esperança Me faço os negros me botando em uma bolha Nunca tirei o pé Olhei pro sol, vi o futuro Motares no meu pé Nunca comi migué Good friend Eu só uso briefer Bate de frente Bala no pente Nunca foi fácil pra superar Minha mãe no quarto me olhando Escrevendo filho, vê se muda isso Não é coisa de gente, que dá o futuro É o estudo, hoje eu cresci Hoje eu sou focado, a grana eu rendi Pros meus aliados, dinheiro no tempo A fama vem junto, eu nunca pulei As fases desse mundo Hoje eu me sinto longe Ficamos tipo um monge Inimigos Eu nunca te dei o pé daqui Desde quando era criança Eu já entendia que isso era uma escolha Mantive minha esperança Me faço os negros me botando em uma bolha Nunca tirei o pé Olhei pro sol, vi o futuro Botários no meu pé Nunca comi migué Good friend Eu só uso griefer Bate de frente Fala no pente Desde quando era criança Eu já entendia que isso era uma escolha Mantive minha esperança Me faço os negros me botando em uma bolha Nunca tirei o pé Olhei pro sol, vi o futuro Botários no meu pé Nunca comi migué Good friend Eu só uso griefer Bate de frente Fala no pente Desde quando era criança Eu já entendia que isso era uma escolha Correndo atrás do meu sonho Eu faço pelo amor Mano eu não ligo pra folha Trancado no quarto Escrevendo minha vida Esperando o jogo virar Fazendo o certo Pois já fui errado E não quero mais ver minha mãe chorar Eu to deixando o coração falar E lá do céu meu irmão vai servulhar Falsos amigos já deixei pra lá Deixo que Deus um dia vai cobrar Isso já deixou de ser uma canção Isso pra mim aqui é uma oração Todos os dias peço proteção Eu to na luta já faz um tempão Nunca tirei o pé Olhei pro sol, vi o meu futuro Botários no meu pé Nunca comi migué Good friend Eu só uso griefer Bate de frente Bala no pente Tchau 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 Tchau